Gatas Garotas do GNT, olha eu aqui de novo, chiquérrima, dando dicas de beleza, de make, de cabelo, de tudo. Ultimamente eu tenho estado assim, feliz, com essas bocas vermelhas, muita cor, às vezes vermelha, às vezes laranja, às vezes um vinho escurão. E eu sempre me queixava de quando botava aquela cor, tinha que ficar retocando todo o tempo, os batons muito secos. Agora a gente tem no mercado batons com a textura mais líquida, de muita cor e que a gente passa, só precisa passar uma vez e esquecer e curtir o nosso dia. Então vou mostrar a vocês como é que eu faço. Pega um vermelho incrível e você começa passando pelo cinto, tá? Pronto, estou pronta para te ver. Pronto, estou pronta para te ver.